O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Aurora Tomazini de Carvalho. O curso é sobre Teoria Geral do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Aurora Tomazini, sou professora de Teoria Geral do Direito. E essa semana, no programa Saber Direito, estamos tratando do tema Teoria Geral do Direito e os conceitos que se repetem e permanecem lineares ao longo de todos os segmentos do direito. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre Teoria da Incidência da Norma Jurídica. Bom, para falar sobre Teoria da Incidência, nós temos que primeiro delimitar o que é a incidência da norma jurídica. Nas aulas anteriores, na terceira aula, que foi a aula anterior, nós tratamos do conceito de norma jurídica e delimitamos a norma jurídica com uma significação construída a partir dos enunciados do direito positivo estruturados na forma hipótese que implica uma consequência. Tratar de uma teoria da incidência da norma é tratar da produção dos efeitos de uma norma jurídica. Então, quando nós falamos incidência da norma jurídica, nós estamos nos referindo à produção dos efeitos dessa norma jurídica. Ou seja, é uma teoria que se preocupa com a produção dos efeitos de uma norma jurídica. Produção dos efeitos jurídicos. E o que é incidência? Então, uma norma incide no caso concreto quando ela desencadeia efeitos jurídicos àquele caso concreto. Existem duas teorias hoje, basicamente, tratando da incidência de forma divergente. Então, hoje nós podemos dizer que existe a teoria tradicional do direito, que enxerga a incidência da norma jurídica no plano da faticidade social e separa os conceitos de incidência e aplicação. E uma outra teoria, que é a teoria do construtivismo lógico semântico, a qual eu me filio, que entende que a incidência da norma se dá com a versão em linguagem competente, numa linguagem jurídica, do acontecimento que se enquadra no conceito da hipótese de incidência de uma norma jurídica. Portanto, aqui, nos cabe, primeiramente, diferenciar essas duas teorias. A teoria tradicional e a teoria do construtivismo lógico semântico, que é a teoria que eu me filio. Bom, como se dá a incidência para a teoria tradicional do direito? A teoria tradicional do direito, como eu disse na segunda aula, não faz diferenciação entre o plano da realidade social e o plano da linguagem jurídica. Então, para a teoria tradicional, um fato, quando ele ocorre no mundo dos acontecimentos sociais, ele já produz efeitos jurídicos, ele já é suficiente para produzir uma relação jurídica, para desencadear consequências jurídicas. Então, assim que ocorre um acontecimento nos termos da hipótese de incidência de uma norma jurídica, esse acontecimento já produz efeitos jurídicos. Depois, vem a autoridade competente, aquela pessoa credenciada pelo direito a aplicar a norma jurídica, faz a aplicação da norma jurídica e transforma aquela obrigação, aquela relação jurídica, aqueles efeitos jurídicos em efeitos executáveis, exigíveis. Ou seja, atribui exigibilidade e concretude aos efeitos que já nasceram com a ocorrência do fato que se enquadra no conceito da hipótese de incidência. Então, segundo essa teoria, por exemplo, existe uma norma dizendo, olha, se tiver 16 anos, está facultado a votar. Diante da teoria tradicional da incidência, uma pessoa, quando completa 16 anos, já tem esse direito de votar. Então, nasce, nesse momento, um direito subjetivo de votar. Bom, quando, então, essa pessoa vai até a repartição competente e emite o seu título de eleitor, a aplicação da norma, esse direito, que já existe lá desde quando ela fez 16 anos, passa, então, a ser um direito exigível juridicamente, ou seja, caso do não cumprimento, ela pode se utilizar de toda a máquina do Estado em cumprimento daquilo que prescreve a norma jurídica. Bom, então, para a teoria tradicional, há uma diferença entre incidência e aplicação. Primeiro, a norma incide, produz efeitos no mundo jurídico e depois ela é aplicada pela autoridade competente, sendo, assim, então, exigível juridicamente. Para a teoria do construtivismo lógico-semântico, a qual eu me afilio, nós fazemos uma separação entre o plano da realidade social e o plano do direito positivo. Algo só produz efeitos no mundo jurídico quando vertido em linguagem competente. Ou seja, eu só tenho a incidência de uma norma jurídica quando dá sua aplicação, quando uma autoridade, uma pessoa competente, alguém credenciada pelo sistema jurídico, traz aquele acontecimento para o mundo do direito. Enquanto isso não acontece, esse fato, esse acontecimento não é capaz de produzir efeitos na ordem jurídica. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo, diante da inexistência da linguagem competente, exigir aquela conduta, exigir juridicamente aquela conduta. Então, voltando àquele mesmo exemplo que eu dei, da pessoa que fez 16 anos e, a partir de então, tem a faculdade, tem o direito de votar, para a nossa teoria, quando é que nasce efetivamente esse direito? Ela precisa, o fato dela ter 16 anos, precisa ser levado ao conhecimento do direito. Enquanto esse fato não é levado ao conhecimento do direito, esse acontecimento não produz efeitos na ordem jurídica. E como que eu levo um acontecimento para o mundo do direito? Esse acontecimento, visualizado no plano da linguagem da realidade social, tem que ser vertido numa linguagem competente. Isso se dá em que momento? No momento da aplicação do direito. Então, para nós, incidência e aplicação se confundem no mesmo momento. A norma incide quando ela é aplicada. Ou seja, quando uma pessoa competente, mediante um procedimento próprio, produz uma linguagem jurídica, relatando um acontecimento que se enquadra no conceito da hipótese de incidência de uma norma e atribuindo como consequência a esse acontecimento, uma relação jurídica. Ou seja, um vínculo entre dois sujeitos. Nós chamamos esse vínculo entre dois sujeitos de relação jurídica. Então, eu só tenho uma relação jurídica, ou seja, o acontecimento só propaga efeitos na ordem jurídica quando da aplicação da norma. A incidência é essa operação. Uma norma incide, produz os seus efeitos. Para a norma incidir, produzir os seus efeitos, é necessário a presença do homem. É o homem que, por meio da linguagem da norma individual e concreta, vai fazer a subsunção daquele acontecimento a uma hipótese normativa. E, mediante a subsunção daquele acontecimento a uma hipótese normativa, fazer implicar a esse acontecimento os efeitos jurídicos que lhe são próprios previstos no consequente daquela norma jurídica. Assim, para a teoria do construtivismo lógico-semântico, não há uma separação entre a aplicação e a incidência. A norma incide quando é aplicada. E um fato só produz efeitos na ordem jurídica quando vertido em linguagem competente. Bom, sobre esse assunto, eu acho que temos um questionamento de algum aluno. A diferença entre a incidência e a aplicação do direito? É isso mesmo que nós estávamos falando agora. Depende da teoria a qual nós nos adequamos. Para a teoria tradicional, existe uma diferença entre incidência e aplicação. A norma incide no momento da ocorrência do fato que se enquadra no conceito da hipótese, como um raio, automático ou infalivelmente. E depois ela é aplicada. Para a teoria do construtivismo lógico-semântico, não. Porque é uma separação entre o plano da realidade social, composto da linguagem da realidade social, do plano jurídico, composto pela linguagem jurídica. Uma norma para produzir efeitos no mundo jurídico tem que ser vertida em uma linguagem competente. Um exemplo clássico é o da norma que prescreve uma penalidade ao motorista que ultrapassar o sinal vermelho. Então, a norma diz, prescreve, se ultrapassar o sinal vermelho, deve ser a multa de tanto. Enfim, para a teoria tradicional, quando alguém ultrapassa o sinal vermelho, naquele momento nasce o dever de pagar a multa. Depois, lá na frente, e se dá, nesse momento, a incidência da norma jurídica, ou seja, a produção dos efeitos daquela norma jurídica. Depois, mais lá na frente, uma autoridade administrativa efetua o alto de infração e aquela pessoa recebe a multa na casa dela para efetuar o pagamento. Com isso, se deu a aplicação do direito. E aquela obrigação que já existia lá atrás se torna uma obrigação exigível. Então, nos moldes da teoria geral, primeira norma incidiu no caso concreto, na hora que a pessoa atravessou o farol e depois ela foi aplicada. Já para a teoria do construtivismo lógico-semântico, não. A norma só incide, só produz efeitos no caso concreto quando ela é aplicada. Tomando esse mesmo exemplo do motorista que furou o sinal vermelho. No momento em que ele furou o sinal vermelho para a corrente do construtivismo lógico-semântico, nada aconteceu no mundo jurídico. Ou seja, nenhum efeito foi desencadeado no mundo jurídico. Aí vocês me perguntam, não, mas ele sabe, ele vai pagar uma multa. Bom, ele pode, ele sabe por conta de uma previsão hipotética na norma. Mas, essa obrigação ainda não é uma obrigação jurídica, não é uma obrigação que pode ser exigida mediante os critérios do direito, mediante o uso de toda a máquina do Estado. Então, ainda, essa obrigação não é uma obrigação jurídica. Eu posso dizer que é uma obrigação moral, que é algo que ele tem na cabeça dele diante do direito, mas não é ainda jurídico. Quando que eu tenho uma obrigação jurídica? O dever mesmo dele pagar a multa? O dever mesmo dele pagar a multa para nós vai nascer quando ele receber o alto de imposição de multa. Por quê? Pode ser que ninguém prestou atenção naquele acontecimento. Pode ser que ninguém viu ele furando o sinal vermelho. E que aquele acontecimento nunca seja levado para o mundo jurídico. Se o acontecimento não é levado para o mundo jurídico, ele não desencadeia efeitos jurídicos. Então, se ninguém viu, se ele só passou o sinal vermelho e aquele acontecimento, o direito não ficou sabendo daquele acontecimento. Então, aquele acontecimento não foi vertido numa linguagem competente. Não há como desencadear um efeito jurídico àquele acontecimento. Então, por isso, para nós, a linguagem jurídica é fundamental. É ela responsável pela incidência da norma jurídica. Ou seja, uma norma só incide no caso concreto, só produz efeitos no caso concreto, quando produzida uma linguagem competente, relatando a ocorrência de um acontecimento e constituindo juridicamente um efeito àquele acontecimento. Então, para essa teoria da incidência, a incidência da norma vai ocorrer no momento em que a norma é aplicada. Ou seja, a produção dos efeitos de uma norma jurídica se dá no momento em que a norma é aplicada. Quais as consequências de se trabalhar com uma teoria e com a outra teoria? A primeira teoria, ela se constitui em uma teoria declaratória. A teoria tradicional caracteriza-se por entender que a finalidade na aplicação do direito, essa aplicação do direito tem uma natureza declaratória. Ou seja, o agente, quando aplica a norma ao caso concreto, declara a ocorrência de algo que aconteceu e declara a existência de uma relação jurídica que já existe, já começou a existir a partir da ocorrência do fato que se encontra nos termos, nos moldes da hipótese de incidência de uma norma jurídica. e constitui apenas a exigibilidade daquela obrigação que já existe. Então, por isso que nós dissemos, dizemos, né, que a teoria tradicional, ela é declaratória. Ou seja, ela se caracteriza como uma teoria declaratória da incidência, dos efeitos jurídicos. A aplicação é um ato que declara os efeitos de uma norma que já existem no tema. Para a teoria do construtivismo lógico, que se pauta principalmente nas lições do professor Paulo de Barros Carvalho, os efeitos jurídicos de uma norma só vão se dar com a aplicação dessa norma. A aplicação, nesse sentido, tem efeito constitutivo, ou seja, ela constitui o acontecimento como um acontecimento jurídico, transformando aquela situação num fato jurídico, porque a esse fato, ela agrega, ela imputa uma relação jurídica, ou seja, um vínculo jurídico abstrato entre dois sujeitos. Assim, ela constitui uma nova situação jurídica. Ela não declara uma relação já existente. A partir da aplicação, nasce para o direito efeitos na ordem jurídica. Só há uma modificação na ordem jurídica, só há produção dos efeitos na ordem jurídica, quando aquele acontecimento é vertido numa linguagem incompetente. Essa linguagem incompetente, ao relatar aquele acontecimento, ele o constitui como fato jurídico e constitui também os seus efeitos na ordem jurídica. É por isso que essa teoria é chamada a teoria constitutiva da incidência. Ainda com relação a esse assunto, temos alguns questionamentos dos alunos. Vamos a eles? Qual a relação entre o fato jurídico e a teoria das provas? É possível falar em uma verdade material no direito? Essa questão é uma questão muito interessante. Por quê? Porque se nós partimos dessa proposição da teoria do construtivismo lógico-semântico e da teoria constitutiva da incidência, há uma diferenciação muito forte que deve ser feita, que é a distinção entre fato e evento e fato jurídico também. O evento é a situação existencial. É uma situação existencial. Para nós, o que interessa é quando essa situação existencial se dá nos moldes de uma hipótese normativa. Então, o evento é a situação existencial. Mas a situação existencial, ela se pede no momento da sua realização. Então, no momento em que acontece, ela se esgota, ela se acaba. E não há como eu repetir aquele acontecimento. Aquele acontecimento se deu num momento temporal, espacial específico e acabou. Por mais que eu queira, eu não consigo voltar àquele acontecimento. Eu não consigo repetir aquele acontecimento. O que eu tenho do acontecimento? Eu tenho o fato. O fato é a versão linguística que constitui o evento, aquele acontecimento. Então, o fato é a versão linguística de um acontecimento. E o acontecimento é o evento. O direito não tem acesso ao evento. Por quê? Porque ele se esgotou no momento da sua realização. O que nós temos acesso quando lidamos com a linguagem jurídica? Nós temos acesso a uma linguagem. A uma linguagem que relata um acontecimento. Então, nós só temos acesso aos fatos. Nós não temos acesso ao evento. Mesmo porque o evento, no momento em que ele ocorre, ele já acabou. E o que fica desse evento? A partir do momento em que eu olho para o evento e o construo linguisticamente na minha cabeça, eu já não tenho mais acesso ao evento. Eu só tenho acesso ao fato. Então, tudo no direito, embora todo direito se paute numa busca da verdade material, ou seja, a verdade da descrição que é levada para o direito corresponda com aquilo que efetivamente aconteceu, aquilo que efetivamente aconteceu, eu não tenho acesso. Por quê? Porque se perdeu no espaço e no tempo da sua realização. O que eu tenho acesso? Eu tenho acesso à linguagem que relata o evento. Ou seja, eu tenho acesso à linguagem dos fatos. E é essa linguagem dos fatos que vai ser levada até o direito para ser constituído o fato jurídico. Então, aqui nós podemos traçar uma diferenciação. Uma coisa é o evento, acontecimento. Outra coisa é a versão linguística desse acontecimento. E outra ainda é a versão linguística jurídica desse acontecimento. Ou seja, é aquela que vai desencadear efeitos no mundo jurídico. Embora todo direito fale em nome de uma equiparação entre o relato do acontecimento em linguagem jurídica e o acontecimento em si, essa equiparação não é possível de ser verificada, porque o evento se esgota no momento da sua realização. O que eu consigo verificar é a correspondência entre o que foi levado para o jurídico e as versões linguísticas daquele acontecimento, que nós chamamos de provas. Então, a importância da teoria das provas para a constituição do fato jurídico e correlatamente da incidência, ou seja, da produção dos efeitos jurídicos atinentes àquele fato, é que o aplicador do direito não entra em contato com o acontecimento. Não sabe o que foi. O que ele tem acesso? Ele tem acesso a uma linguagem, que é a linguagem dos fatos alegados. Inclusive, isso pode ser verificado nesse gráfico que eu apresento para vocês. Então, o aplicador do direito toma conhecimento de um acontecimento que se enquadra no conceito da hipótese de incidência normativa mediante a linguagem dos fatos alegados. Diante da linguagem dos fatos alegados, corroborando com esses fatos, aparecem outras linguagens que são as linguagens da prova. As provas admitidas no direito. Existe toda uma série de normas jurídicas que dispõem como esse fato jurídico deve ser levado até o direito. Ou seja, que momento que as provas devem ser apreciadas, que provas que devem ser apreciadas. O que é isso? É o direito regulando como um acontecimento deve ser constituído como fato jurídico para o direito. Ou seja, como um fato apto a desencadear efeitos na ordem jurídica. Diante dos fatos alegados e das provas que confirmam, infirmam ou afirmam aquele acontecimento, o aplicador do direito, mediante atos discricionários, combina um enunciado com uma prova, vai fazendo a eleição daqueles acontecimentos levados ao seu conhecimento, por meio de uma linguagem, que é a linguagem dos fatos alegados e das provas, e assim vai construir a linguagem do fato jurídico. O fato jurídico, então, ele não tem fundamentação no acontecimento. Não há uma relação entre a constituição do fato jurídico e o acontecimento. Há uma relação entre a constituição do fato jurídico e as provas que fundamentam esse fato jurídico. Tanto é que, por mais que verificado socialmente que o fato aconteceu diferente daquilo que foi levado para o mundo jurídico, o que vale juridicamente, o que desencadeia efeitos na ordem jurídica, é aquilo que foi vertido numa linguagem competente. No livro, eu cito o exemplo de que o A matou o B. Então, o A matou o B. No entanto, dentro do processo penal, foi alegado que o C matou o B. E algumas provas do processo afirmam esse acontecimento. E no final do processo, quem sofreu a condenação foi o C. Então, o C matou o B. Na verdade, o A matou o B. Mas qual foi o fato que foi constituído em linguagem jurídica? Qual foi o fato que apareceu para o mundo jurídico? Foi aquele que foi vertido numa linguagem competente. E qual foi vertido numa linguagem competente? De que quem matou o B foi o C. Portanto, quem vai sofrer os efeitos penais? Vai ser o A ou vai ser o B? Embora quase todo mundo seja notório que foi, por exemplo, o... Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas digamos que... Para a gente entender melhor esses conceitos mesmo. Então, digamos que todos saibam que foi o B que matou o A que matou o B. Mas se juridicamente foi produzida essa linguagem de que foi o C que matou o B, é o C que vai sofrer a imputação dos efeitos jurídicos. Porque é ele que realizou aquele acontecimento para o mundo jurídico. Então, aqui fica bem clara a nossa separação entre o plano da realidade social e o plano do direito positivo. Ou seja, o plano da linguagem jurídica. Só produz efeitos no mundo jurídico aquilo que estiver no mundo jurídico. Ou seja, aquilo que foi vertido no mundo jurídico. Tem até um ditado que diz o que não está nos autos não está no mundo. Então, o que não está em linguagem jurídica não existe para o mundo jurídico. É essa concepção de fato jurídico que nós trabalhamos. Então, o que é um fato jurídico? É o relato de um acontecimento em linguagem jurídica apto a propagar efeitos no mundo jurídico. Ou seja, o fato é jurídico porque a ele é atrelado efeitos jurídicos. E esses efeitos são atrelados em razão da constituição de um acontecimento para o mundo jurídico. Bom, para melhor estabelecer a diferenciação entre fato e evento, o construtivismo lógico-semântico se utiliza de categorias da semiótica. A distinção entre objeto imediato e objeto dinâmico. O fato, ele é, como nós já esclarecemos, a versão linguística de um acontecimento. Então, se nós formos pensar na linguagem que o constitui, nós temos a linguagem descrevendo um acontecimento. E esse acontecimento, algo que está lá no mundo fenomênico. Bom, a linguagem, a constituição de uma linguagem, nós chamamos de objeto imediato. E esse enunciado se reporta a um acontecimento que nós chamamos de objeto dinâmico. O objeto dinâmico é sempre mais amplo do que a linguagem que o constitui como fato. Por quê? A linguagem não capta todas as nuances de detalhes daquele acontecimento. Da mesma forma, nós não temos um acesso direto ao objeto dinâmico. O nosso, a única forma de nós chegarmos ao objeto dinâmico é por meio do objeto imediato. Daquele objeto constituído linguisticamente. Ou seja, do fato constituído linguisticamente. Então, assim, o direito fala muito numa verdade material. A busca da verdade material. Mas, essa busca é utópica. Por quê? No direito, toda a verdade, ela é formal. Ou seja, um fato, ele não se... Um fato jurídico, um fato que produz efeitos no mundo jurídico, ele não se legitima pela correspondência com o acontecimento ao qual ele se refere, do mundo fenomênico. Não, ele se legitima juridicamente porque ele foi produzido de acordo com o procedimento prescrito pelo mundo jurídico e de acordo com a autoridade prescrita também pelo direito, pelo agente competente prescrito pelo direito. Assim, não há que se falar, como nós já dissemos há umas duas aulas atrás, não há que se falar numa verdade com relação ao fato jurídico. Mas, sim, numa validade. O fato jurídico foi produzido nos modos do direito, então ele existe para o sistema e produz os efeitos que lhe são próprios. O fato jurídico não foi produzido nos modos, então ele pode ser aí desconstituído. Mas, para ele ser desconstituído, ou seja, se eu verificar por meio de outras provas, se eu tiver outras provas, outras linguagens jurídicas que contestam aquele acontecimento, para aquele acontecimento deixar de produzir efeitos na ordem jurídica, é necessária uma nova linguagem jurídica. Ou seja, é necessário que seja constituído um outro fato jurídico, relatando, assim, aquele acontecimento. Então, digamos que, naquele exemplo que eu dei, que o A matou o B, mas ficou comprovado, ficou constituído no processo que o C matou o B, para o C não ser condenado, é necessário que seja produzido uma nova linguagem jurídica. Então, na sentença, a linguagem da sentença produziu, constituiu o fato jurídico. C matou o B, imputou os efeitos penais ao C. Verificado no mundo fenomênico que isso não aconteceu, isso não gera nenhum desfazimento da linguagem jurídica. O C vai continuar sendo culpado pelo crime. Quando que o C pode ser deixado de ser considerado culpado, ou seja, ele imposto os efeitos que são próprios daquele acontecimento juridicamente? Apenas se for produzido uma nova linguagem jurídica, o que pode ser alcançado, por exemplo, na apelação, numa decisão, num acórdão. Digamos que o acórdão desconsidere aquele acontecimento. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma nova linguagem jurídica, legitimada também, mediante a sua produção, mediante a autoridade que a constituiu, desconstituindo aquele acontecimento, os efeitos daquele acontecimento. Mas, é sempre, toda vez que nós vamos pensar em fatos jurídicos e efeitos jurídicos, nós temos que pensar em linguagens jurídicas. Uma se sobrepondo à outra. Um acontecimento isolado no mundo fenomênico não produz, não tem o condão de desencadear efeitos na ordem jurídica, porque se tratam de linguagens diferentes. Então, essa é a importância de uma teoria das provas para o estudo do direito. As provas, e principalmente dos fatos jurídicos, as provas fundamentam a constituição do fato jurídico. Ou seja, são elas responsáveis pela fundamentação da constituição de um acontecimento em linguagem jurídica. Com relação ainda ao fato jurídico, é importante nós delimitarmos uma distinção feita pela teoria entre o tempo no fato e o tempo do fato. Por quê? Esses critérios são importantes para identificar a legislação a ser aplicada ao caso concreto. O fato jurídico, como nós já dissemos, é uma versão linguística do tipo jurídica de um acontecimento. Se nós observarmos, então, esse anunciado que constitui juridicamente um acontecimento, ou seja, que leva um acontecimento para o mundo jurídico, nós vamos verificar que essa linguagem é composta de duas datas e de dois locais, que caracterizam aquele momento onde a linguagem foi produzida, e essa linguagem se reporta a um momento. Qual momento? A ocorrência daquele acontecimento. Então, nós temos, diferenciando o tempo no fato, que é o momento em que ocorreu o evento, a qual se reporta a linguagem do fato jurídico e a data em que esse fato jurídico foi constituído linguisticamente. Por que isso? Há um período para a construção da linguagem jurídica. Não é que o fato, o evento, vai ocorrer nos moldes de uma norma e, nesse momento, a linguagem jurídica já vai aparecer. Não. Nós sabemos que a aplicação do direito, no caso concreto, leva um determinado tempo. Então, entre a ocorrência do evento e o direito tomar ciência desse acontecimento, vertê-lo em linguagem jurídica e a ele atrelar efeitos jurídicos, isso toma um certo tempo. E, nesse meio período, nesse período de tempo, a legislação pode ter se alterado. Então, é relevante fazer essa diferenciação entre o tempo do fato e o tempo no fato. O tempo no fato é o tempo do acontecimento, o momento em que aquele acontecimento se verificou nos moldes de uma norma jurídica. E o tempo do fato é o tempo em que aquele acontecimento foi vertido em linguagem competente. Por que essas datas são importantes? Bom, o tempo no fato vai determinar a legislação de direito material a ser aplicada ao caso concreto. Então, nós vamos pensar, quando dá incidência, no nosso caso, quando dá incidência à aplicação da norma jurídica, qual é a norma que deve ser aplicada ao caso concreto? Então, com relação ao direito material, nós vamos nos reportar, vai ser aplicada aquela legislação vigente na data de ocorrência do evento, ou seja, na data no fato. E, com relação à legislação processual, vai ser aplicada aquela vigente no momento da aplicação. Então, legislação processual, aquela vigente na data do fato, na data do momento da aplicação. Legislação material, aquela vigente no momento da ocorrência do evento. Isso em termos gerais, tirando algumas exceções, e que nós estudamos, e por isso nós fazemos essa diferenciação em série de teoria geral do direito. Então, uma coisa é o tempo no fato, que vai determinar a legislação material a ser aplicada. Outra coisa é o momento de constituição do fato como jurídico, que a legislação de direito processual a ser aplicada vai ser aquela vigente no momento da constituição, ou seja, aquela vigente no momento do fato. Outro ponto importante a ser tratado com relação ao fato jurídico é a diferenciação entre erro de fato e erro de direito. Esses conceitos, erro de fato e erro de direito, nós podemos delimitar tendo a ideia de que o aplicador do direito para aplicar a norma jurídica, ele se depara com duas linguagens. Ele se depara com a linguagem do direito positivo, então os enunciados produzidos pelo aplicador do direito, e ele se depara também com a linguagem das provas e do fato alegado, que ele vai se utilizar para construir o fato jurídico ao qual ele vai aplicar a norma. Então, o aplicador tem dois trabalhos. Um trabalho que é interpretar os textos do direito positivo e construir a norma a ser aplicada ao caso concreto, e o outro trabalho é interpretar as provas e os fatos alegados para construir juridicamente o fato ao qual ele vai imputar efeitos jurídicos em decorrência da aplicação daquela norma. As categorias de erro de fato e erro de direito podem ser facilmente vislumbrada com essa diferenciação. O aplicador, quando ele comete um equívoco na hora de interpretar os enunciados do direito positivo para construir na sua cabeça a norma que ele vai aplicar ao caso concreto, ele comete um erro de direito. Então, quando ele se engana, por exemplo, qual é o sujeito da obrigação, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo, por exemplo, isso é um erro de direito. Ele, na hora de construir a norma a ser aplicada ao caso concreto, ele produz um equívoco, se equivoca e acaba construindo, aplicando ao caso concreto a norma errada. Errada, não, né? Aquela que não deveria ser aplicada naquela circunstância. Bom, quando ele vai interpretar a linguagem das provas para construir o fato jurídico e ele não observa algum dado ou ficou faltando comprovação de algum elemento, de algumas circunstâncias e isso não foi verificado na sua linguagem, quando ele tem algum equívoco na hora de interpretar a linguagem das provas para constituir o fato jurídico, esse equívoco nós chamamos de erro de fato. Mas tanto o erro de fato quanto o erro de direito, a doutrina e a legislação trabalha com esses conceitos estabelecendo algumas diferenciações. Em alguns segmentos específicos do direito, por exemplo, o erro de direito não é apto a justificar uma revisão de ofício, por exemplo. Já o erro de fato, sim. Então, as especificidades dos ramos do direito trabalham com essa diferenciação entre erro de fato e erro de direito, estabelecendo circunstâncias diferentes, consequências jurídicas diferentes a esses erros. Pois bem, o erro de fato, um problema, uma circunstância nova que surgiu e que, portanto, vai alterar a identificação daquela circunstância, por exemplo, é algo que motiva a ação recisória. É um dos motivos da ação recisória. Bom, então essa diferenciação é uma diferenciação importante. E como que nós vamos identificar? O erro de direito, um problema de subsunção. Ou seja, quando o intérprete, aplicador, vai aplicar a norma ao caso concreto e ele comete um equívoco na construção da norma a ser aplicada. E o erro de fato, quando ele comete um equívoco na constituição do fato jurídico. Tanto o erro de fato quanto o erro de direito, eles só vão existir no mundo jurídico. Então, eu só posso falar em erro se eu tiver uma linguagem constituindo também o erro. Então, para sermos coerentes com as nossas premissas, até o erro, para ele gerar o efeito da desconstituição daquele fato e a desconstituição dos efeitos jurídicos inerentes àquele fato, ele tem que também ser relatado em linguagem competente. Então, esse é um dos nossos pressupostos sempre de que todo acontecimento só produz efeitos na ordem jurídica se vertido em linguagem competente. Paulo de Barros Carvalho traz um exemplo que eu também trago aqui no livro, que eu acho muito esclarecedor, que é o nascimento com vida. Então, ele diz, quando que uma criança nasceu com vida? Nós temos esse, o fato, o evento do nasceu com vida pode ser relatado em várias linguagens. Pode ser relatado, por exemplo, na linguagem biológica. Então, criança nasceu, sei lá, abriu o olho, nasceu com vida. Pode ser relatado na linguagem social. Então, o pai chega para os amigos e fala, olha, eu sou pai, meu filho nasceu. Então, isso faz com que o nascimento se torne um acontecimento social. Agora, quando esse acontecimento vai desencadear os efeitos jurídicos? Quando ele for vertido numa linguagem competente. Ou seja, com o registro do nascimento com vida, é que efetivamente aquela criança nasceu com vida para o direito. Então, os efeitos, o fato, é um fato jurídico, porque a ele é atribuído efeitos jurídicos. E o que são esses efeitos jurídicos? O que se entende por efeitos jurídicos atinentes a um fato? Nós estamos trabalhando com essa linha de que tudo para produzir efeitos no mundo jurídico deve ser vertido numa linguagem competente. Bom, o acontecimento que se enquadra no conceito da hipótese deve ser vertido numa linguagem jurídica. Quando ele é vertido numa linguagem jurídica, a ele também é imputado os efeitos na ordem jurídica. Mas o que caracteriza esses efeitos? O que constitui os efeitos da ordem jurídica? Nós chamamos esse efeito de relação jurídica. Então, a relação jurídica é o dado por excelência do direito. Por que é o dado por excelência do direito? Qual é a função do direito? A função do direito é prescrever condutas intersubjetivas. E como que o direito prescreve condutas intersubjetivas? Estabelece essas condutas estabelecendo relações entre os sujeitos. relações que existem na ordem do direito, ou seja, relações que, se não cumpridas, podem ser levadas ao judiciário ou aquele que se sentiu levado, lesado, pode se utilizar de toda a máquina do Estado para ver cumprida essa relação jurídica. Com relação à relação jurídica, também temos dúvidas dos nossos alunos. Vamos ver? O que se entende por relação jurídica e qual a sua importância para o direito? A relação jurídica é um vínculo abstrato mediante o qual um sujeito, denominado de sujeito ativo, tem um direito subjetivo de exigir determinada conduta de um outro sujeito, que nós chamamos de sujeito passivo. Esse, por sua vez, tem o dever jurídico de cumprir aquela conduta perante o sujeito ativo. Então, o que caracteriza, o que é uma relação jurídica? É um vínculo abstrato. Quando nós dissemos que é um vínculo abstrato, por que é um vínculo abstrato? Porque nós não enxergamos esse vínculo. Esse vínculo, ele existe em razão da constituição, da sua constituição em uma linguagem jurídica. Mas nós não enxergamos. Ele está presente no mundo do direito positivo, no consequente de uma norma individual e concreta, resultado da aplicação da norma geral e abstrata ao caso concreto. Então, como é feito de um fato jurídico, surge sempre, atrelada a esse fato jurídico, uma relação jurídica que se constitui um vínculo abstrato entre dois sujeitos, mediante o qual um sujeito tem o direito subjetivo de exigir de outro sujeito determinada conduta e esse outro sujeito tem o dever jurídico de cumprir essa conduta em relação ao outro sujeito. Então, esse é o conceito de relação jurídica. São cinco elementos que compõem a relação jurídica. Um sujeito ativo, titulado direito subjetivo, a prestação. O direito subjetivo, que é o vínculo que une os dois sujeitos em torno de uma prestação, o sujeito ativo. O objeto dessa prestação, o dever jurídico, ao qual inerente há o sujeito passivo e o sujeito passivo. Então, são cinco elementos que compõem a relação jurídica. E quando nasce a relação jurídica? Bom, a relação jurídica, por ser o efeito inerente a um fato jurídico, vai nascer no momento da constituição em linguagem competente daquele acontecimento. Ou seja, no momento em que o direito tomar conhecimento do acontecimento que se enquadra no conceito da hipótese de incidência de uma norma jurídica. Instaura-se, então, um vínculo entre dois sujeitos, mediante o qual um desses sujeitos, o sujeito ativo, tem o direito subjetivo de exigir determinado objeto, determinada prestação de um outro sujeito, denominado sujeito passivo. E esse sujeito passivo, por sua vez, tem o dever jurídico ao cumprimento, o dever jurídico de cumprir aquela prestação em razão do sujeito ativo. São cinco elementos que constituem esse vínculo que se caracteriza como o efeito de um fato jurídico. Então, o direito se concretiza materialmente por meio de relações jurídicas. Ele se concretiza impondo relações entre sujeitos, relações que, se não cumpridas, têm todo o aparato do Estado garantindo essas relações, o que as torna uma relação de ordem jurídica, ou seja, vertida em uma linguagem jurídica e instaurada em razão da constituição também em linguagem competente de um acontecimento que se enquadra no conceito de uma norma jurídica. Se nós formos verificar todos os efeitos jurídicos, constitui-se numa relação jurídica. E aí, surge também uma questão que é com relação aos efeitos da relação jurídica. A partir de que momento uma relação jurídica produz efeitos no mundo jurídico? E como eu vou caracterizar esses efeitos da relação jurídica? Bom, existe na teoria tradicional uma classificação que vem lá do Pontes de Miranda, que é considerar a tríplice eficácia da relação jurídica. Considerando que a relação jurídica teria três graus de eficácia. O primeiro grau, na ocorrência do fato que se enquadra no conceito da norma. Então, seria um grau leve. Nesse momento, nasceria uma relação para o direito, mas essa relação ainda não poderia ser exigível. Então, ela seria uma relação efectual. Existiria uma relação jurídica, ela seria uma relação efectual, porque ainda não poderia ser exigível. Com a aplicação do direito, essa relação ganharia uma eficácia média. Ou seja, ela teria um pouquinho mais de força, mais de eficácia do que na ocorrência só do evento. Então, quando é da aplicação da norma jurídica, essa relação jurídica teria a possibilidade de ser exigível juridicamente. E assim, ela ganharia um grau médio de eficácia. E por fim, se essa relação fosse descumprida, aquele que se sentiu lesado pelo descumprimento, teria a possibilidade de utilização de toda a máquina do Estado para ver cumprida a sua exação. E nesse momento, ela ganharia o seu grau máximo. Ela atingiria o seu grau máximo de vigência, de eficácia, desculpa, que seria quando ela pudesse ser executada. Então, assim, a teoria tradicional classifica os três graus de eficácia de uma relação jurídica. No momento da ocorrência do evento, ela teria um grau leve. No momento da aplicação do direito, um grau médio. E no momento da execução dessa relação, um grau máximo. Nós não trabalhamos com esses conceitos de graus de eficácia da relação jurídica. Uma relação jurídica, ela tem todos os seus efeitos no momento em que ela é constituída. Para nós, não existe uma relação efectual. Por quê? O acontecimento, quando verificado nos modos do direito, se não vertido ainda numa linguagem competente, ainda não gera nenhum efeito na ordem jurídica. Então, não há que se falar em nenhuma eficácia e nenhuma relação jurídica. Eu posso falar numa relação social, numa relação moral, numa relação econômica, qualquer tipo de relação, menos numa relação jurídica. Quando eu vou ter uma relação jurídica? Quando aquele acontecimento for vertido numa linguagem competente. Aí nasce a relação jurídica já com o seu grau máximo de eficácia. Por quê? Porque o não cumprimento dessa relação jurídica vai ser um novo acontecimento para o mundo jurídico. Vai ser o acontecimento do não cumprimento de um dever jurídico. E esse fato é que vai dar em sejo a outra relação jurídica, que é a relação jurídica sancionadora, que é a possibilidade de coerção. Então, essa possibilidade de coerção já é uma outra relação jurídica que nasce da incidência da norma secundária. E não é um grau de eficácia que se atrela àquela relação jurídica. Então, para nós, todas as relações jurídicas, elas têm um efeito imediato. Não há que se falar assim, nós fazemos uma crítica, uma crítica à teoria declaratória da relação jurídica. Por quê? Para nós, não há uma relação jurídica que declare algo que já aconteceu. E os efeitos do direito não retroagem, não voltam ao tempo para trazer juridicidade a uma situação. As situações, elas ocorrem daquele momento para frente. Então, os efeitos jurídicos são sempre constitutivos. A relação, ela tem um efeito sempre para frente, nunca para trás. E aqui, eu faço uma crítica à delimitação do que é o efeito ex-nunque. No direito, nós trabalhamos muito com esse efeito ex-nunque. Mas como que nós vamos pensar? O que é retroagem? O que é esse efeito retroativo no direito? Aquilo que retroage não é a relação jurídica. A relação jurídica não volta no tempo para desfazer aquilo que já foi feito. Não. Ela vale dali para frente, daquele momento para frente. Então, o efeito ex-nunque é eu poder me utilizar de fatos passados para constituir novas relações jurídicas. E assim, nós encerramos esse quadro, tratando da teoria da incidência. Passamos pela diferenciação entre os conceitos de incidência de aplicação do direito, trabalhando com as duas correntes, a teoria tradicional, que diferencia incidência de aplicação, a teoria do construtivismo lógico-semântico, que não faz diferença, ou seja, que trata a incidência, que diz que a incidência de uma norma só se dá com a aplicação, quando ela for aplicada. Tratamos também da diferenciação entre fato e evento, caracterizando o fato jurídico com o relato do evento que se enquadra no conceito de uma norma jurídica, o relato, se o relato em linguagem jurídica, e a relação jurídica como efeito atinente a esse fato, que se constitui num vínculo abstrato entre dois sujeitos, mediante o qual um tem o direito subjetivo de exigir determinada prestação, e outro, o dever jurídico ao cumprimento dessa prestação. Agradeço a atenção e convido para assistir a próxima aula, que será sobre teoria do ordenamento. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.